Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês como evitar de fazer esforço físico, valeu? Bom, muita gente me pergunta, Clevers, como você consegue chegar em 250 bar, 300 bar, utilizando uma bomba manual? Claro que primeiro você tem que ter muita paciência, porque você não pode chegar em 250 ou 300 bar em uma bomba manual, porque senão ela não aguenta, tá? Então você tem que fazer esse enchimento devagar, pausadamente, mas eu vou mostrar para vocês como eu faço para chegar nessa pressão com pouco esforço, tá? Ou seja, com esforço melhorado. Esse aqui foi feito com sucata, é apenas um pedaço de madeira de construção que já foi utilizado, uma dobradiça velha e um pedaço de borracha para segurar a bomba aqui. A bomba está a zero bar, não tem nada dela. A gente vai mostrar aqui para vocês que não tem nada. Está ali, ó. Não tem nada, tá? Aqui está tampado. Está tampado aqui, ó, que vocês podem ver. E vou mostrar para vocês como vocês fazem a utilização desse sistema de alavanca. Né, escudo? Bom, é muito simples. Vamos fechar aqui, né? Quanto mais você abrir, mais rápido você enche, ok? Então vamos lá. Ó, encheu? Vai. 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 Bom, vou filmar aqui que já está com 300 bares, ó. Desculpa. 300 bares. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Vocês viram que pouca coisa, um pedaço de sucata aqui, com a dobradiça velha e a bomba, você consegue, sim, chegar em 250 bares ou 300 bares. Valeu? Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto